Música Meu nome é Eliane, eu moro no município de São João da Serra, interior do Paraná e estou aqui para contar a minha história para vocês. Da primeira quarta série eu estudei na escolinha no sítio, né? Aí eu tinha que andar seis quilômetros da pré para chegar até lá. Pode parecer um pouco engraçado, mas por ser zona rural eu tinha que passar sem sítio. Uma vez eu estava correndo numa vaca, acabei dando de cara com um cachorro e por fim acabei caindo no rio. Assim, parece engraçado, mas a dificuldade é grande. Assim, para quem estuda no sítio, né? Mas a vontade de estudar era maior. Da quarta série eu passei a estudar no discípulo Terra Nova, onde eu fiz a quinta até a oitava série. Aí eu andava os mesmos seis quilômetros, daí eu ia de ônibus, né? Chegava 1h15 no colégio, aí a gente saía cinco horas. Aí eu chegava no sítio seis e meia. Aí eu ia sozinha até a minha casa, seis quilômetros de novo. Chegava sete, sete e meia. Às vezes acontecia de chover, a gente tinha que vir a pé. Era 14 quilômetros, a gente vinha a pé sozinha, só criançada. Meu pai ficava super preocupado, ele ia encontrar comigo de cavalo, ele fazia o possível poder ir atrás de mim, porque era muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, com o tempo assim, as coisas vêm melhorando, né? Eu passei a estudar em São Jerônimo, no colégio José Ferreira, fazendo curso de formação de docentes, no qual eu estou no segundo ano. E essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e quem sabe a gente se encontra novamente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri